A educação no Brasil está absolutamente falida. Exemplifiquemos rapidamente. Todo mundo, ou melhor, as pessoas que mandam seus filhos à escola, pensam que o ensino dito de segundo grau, o antigo ginasial científico, é uma coisa excelente. Vamos dar dados numéricos agora. O último vestibular unificado para o Rio de Janeiro, o FRJ, o RGCFET. Inscreveram-se mais de 100 mil alunos. Confirmaram inscrição um pouco mais de 94 mil. 94.039 alunos. Tem! Deixa eu preparar uma plaqueta, porque o horário político... Não, não, não. ...dia, sim. Pá! Vamos lá, tá pronto? Tá pronto? Atenção. No ar, horário político, Jô Soares 11 e meia. Agora, a educação no Brasil é um processo falido. Verifiquemos o que aconteceu no último vestibular unificado no Rio de Janeiro. Escreveram-se mais de 100 mil alunos. 94.039 confirmaram inscrição. 37 mil e tantos não foram simplesmente fazer as provas. 22.240 tiraram nota zero. Cerca de 17 mil alunos, 10 mil, perdão, 10.800 alunos, entregaram pelo menos uma prova em branco, e apenas 10 mil foram para a segunda etapa, com nota mínima 3. Um abraço. E aí